Olá, eu sou o Alisson Freitas e se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está errando em algum aspecto, está errando consecutivamente, várias vezes, eu quero te dar uma dica que vai resolver a sua vida, então vamos ao vídeo. Bem, nós erramos, eu erro, você erra, mas a gente não erra porque nós achamos que queremos errar, ah não, hoje eu vou amanhecer e errar tudo na minha vida, o sentido da minha vida é errar, é fracassar, claro que não, mas nós temos alguns defeitos, são imperceptíveis ao nosso olhar, então nós vamos errando, errando, e errando, e esses erros estão trazendo consequências ruins para a nossa vida. Erramos, mas as consequências vão vir, aquilo que a gente planta, a gente colhe, e você que está aí atrás da tela, está cansado, chega, não queremos mais errar, é hora de mudar o nosso caminho, é hora de tentar uma nova possibilidade, eu vou te dar um exemplo, eu estou faltando a fóruns no meu serviço, estou com esquecimento, minha agenda não está muito boa, eu tenho que corrigir isso na minha vida para evitar os transtornos que estão vindo, eu tenho que aceitar que eu errei, eu tenho que aceitar que eu falhei, eu tenho que mudar, o grande segredo desse vídeo é mudar, mudar algo na sua rotina, mudar algo na sua vida, que vai te tirar desse limbo ruim, que está te trazendo coisas não boas para você, nós não precisamos sofrer à toa, é claro, se for necessário, nós enfrentaremos a neve, a tempestade, o sol, mas se não for, é claro, nós vamos evitar, então o grande segredo desse vídeo é mudar de atitude, chegou o momento agora que de tanto você errar, e as pessoas estão dizendo, elas falam, você deveria mudar nisso, o que você acha, às vezes você não quer ouvir, tem problema? não, isso não tem problema, é o seu jeito de viver a vida, é a sua maneira, é como você entende que tem que ser as coisas, mas esse vídeo quer te ensinar um outro jeito de ver, uma outra maneira de enxergar, essa maneira é perceber que você errou tanto, que te prejudicou tanto, que agora chegou a hora de mudar, eu por exemplo, vou montar uma agenda, vou pedir minha esposa para que me ajude nos fóruns, vou olhar mais o PA que avisa que tem um fórum, estou mostrando o que aconteceu comigo, para que você possa tirar alguma conclusão, perceber algo na sua vida, o seu problema pode ser outro, não sabemos, talvez você errou tanto com a sua esposa, está errando, errando a mesma coisa, está trazendo um monte de transtornos, então vamos mudar o nosso jeito de agir, um pouco, claro, precisamos mudar da água para o vinho, mas podemos mudar um pouquinho, para que tenhamos uma vida mais feliz, mais agradável, porque nós queremos ser tops, não queremos colher coisas ruins para nossa vida, queremos colher coisas boas e sermos cada vez mais felizes, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que isso que aconteceu na minha vida possa iluminar a sua vida e você não cometer tantos erros seguidos assim, perceber eles rápido, como se fosse um ninja, vendo, estou errando ali, posso não errar, posso melhorar e posso ser mais feliz, se você gostou desse vídeo, então clique no like, se você acha que tem alguém errando consecutivamente e precisa assistir um pouco esse vídeo para que ele não colhe a destruição do mundo para ele, compartilhe, se você está assistindo esse vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva, porque nós teremos muitos outros vídeos iguais a esse e nós estaremos juntos com uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. E aí E aí